Estou aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes, onde acabou de ter a apresentação Benefício da Sociedade Viva Cazuza, e um dos camaradas talentosos que subiu ao palco hoje foi o Emílio Dantas, que está aqui do meu lado, que representou o Cazuza no teatro. Queria que você falasse um pouco da emoção de hoje aqui, desse dia, do espetáculo, de uma forma geral. Ah, cara, é uma celebração, assim, né? É um momento para a gente fazer essa cruzadinha mesmo. A gente já estava há um tempo querendo fazer alguma coisa, eu e Tássio e tal, a gente sempre se encontrou aí. E eu acho que calhou, né? E eu acho que era importante nesse lugar, assim, de trocar os gêneros, né? Você ter dois marcos e duas pessoas que cagavam com o gênero, né? O Cazuza e a Cássio. Então, acho que foi um momento de interseção ali que foi bacana, foi importante representar esse gênero dentro das trocas de gênero ali. Bacana, né? É, e ele está falando da Tássia, a Tássia que faz a Cássia Ehlers no teatro, né? E eles fizeram um dueto aqui, muito emocionante. Que, aliás, esse tipo de espetáculo podia, é difícil porque é muita gente, né, Emílio? Mas podia acontecer mais vezes. Mas vai virar anual, vai virar anual. Porque foi muito bacana aqui, a casa lotada, sabe? O João faz tudo com o maior carinho sempre, o Neném fez uma luz incrível também. Então, acho que aos pouquinhos a coisa já andou, né? Você conhece, me corrija se eu estiver enganado, você conheceu o João justamente no espetáculo, né? Não, eu fiz o Rock in Rio musical com o João, aí depois disso a gente fez em Cazuza. Ah, tá, que aí você fez teste, né? Foi, foi. Queria que você falasse assim, rapidamente, né? Você avaliando já uma certa distância, né? O que que esse espetáculo representou pra você, Emílio? Cara, pra mim foi a realização de um sonho, porque eu sempre quis fazer um personagem biográfico, onde eu pudesse, ao invés de criar, né? Assim, normalmente a gente recebe um personagem, você tem como criar o passado dele, né? Você tem uma sinopse curta, que é uma sinopse de arco do que acontece com ele na história, e você vai somando informações que você cria, né? E o personagem biográfico não, a gente tem que, né, seguir tudo que ele... Como já existe, né? ...levar aquela carga como foi realmente. Então é um trabalho de pesquisa, um trabalho de reprodução, então eu queria muito passar por esse momento e eu dei muita sorte de ser com essa figura emblemática que foi o Cazuza. É, e aí você teve várias ajudas, né? Porque eu lembro que você tinha até que... Várias ajudas? Muita ajuda? Sim. Você teve várias ajudas, né? Sim. É o que a gente estreou no Rio, então assim, a gente teve a força, né, e todas as informações da Lucinha, do Ney, da galera do Barão, das pessoas que não eram famosas, mas que conviveram com o Cazuza, de parentes, então a gente sempre tinha um feedback bem bacana daqui. Lembra que as pessoas comentavam, tinha até aquela coisa da língua presa, né, que o Cazuza... Isso aí foi um estudaço, né? Estudar bacana. E agora pra gente encerrar, me fala de você agora, como é que tá esse seu momento agora? Cara, agora eu tô... tá saindo um filme agora dia 21 de abril, é um filme do Sérgio Rezende, tem eu, tem o Matheus Solano, Paola de Oliveira, é um filme, chama-se Nome da Lei. Ele já tá dia 21 de abril nos cinemas. Tá pertinho já. É, acabei de gravar agora o Salting Bancos, que eu não sei se vai ser pro fim do ano agora ou pro ano que vem. Filme, né? Filme. Filme, é. Com a galera toda, o Renato, o Dedé, todo mundo. E agora eu tô acabando de rodar também o Berenice Procura, que é um filme bem bacana também, com a Cláudia Abreu, com a Vera Routes, um filme bacana de assassinato, mistério, vai ser legal. Legal não pensar, né? É bom, eu quero te agradecer muito, tá bom, Emílio? Obrigado. Cada vez mais saúde e sucesso. Valeu, Fidel? Um abraço pra você, tudo de bom. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado.